Que dança é essa? É essa aqui. Oh, que mecanismo! E balança pra lá, balança pra cá, Xabulou, desceu, é de darará. Balança pra cá, balança pra lá, Balançou, tremeu. É, não é, não é, não é, não é, não é, o capitão mandou. Tá mandou. O marujo se ensinou. Vai! O capitão mandou. Ai, já sei, ó. E ele disse sim, senhor. Aqui, aqui, ó. O capitão mandou. O marujo sim, senhor. E o capitão mandou. O marujo sim, senhor. Andou na prancha. Na prancha, vai. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Dum, 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 dum. Ai, que saudade de dançar essa música em festa. Nossa, era tudo e mais um pouco. Como escreve onda em inglês? Wave. Oh, ih! Assim. Não, foi isso que eu perdi. Tem várias ondas. Não, eu quero a onda. Dança em 231 vezes diferente. Especificamente assim. Ah, olha a onda. Olha a onda. Pá, pá. Onda, onda, orela. Pá, pá. Olha a onda. Olha a onda. Pá, pá. Pá. Onda, onda. Onda. Assim, pá, pá. Ai, como a gente tem que ver. Ó, balança pra cá. Balança pra cá. Aqui é os beirama. Olha. Que mecanismo. Parabéns. É só um beirama agora. Eu, Flora, eu sou o parque. Eu sou o parque. A gente é parque. E minhas farinhas? Uma fariazinha, uma fariazinha. Eu tenho farinha lá, igual eu te falei. Eu consigo te dar, tia. Uma fariazinha, uma fariazinha. Douglas, quantas farinhas você troca por isso aqui? Ok, espera. Deixa eu só depositar aqui a farinha. Uma fariazinha. Quantas farinhas você troca por isso? A minha mãe farou que vale dois milhões.